E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estamos de volta aqui com Minecraft Windows 10 Edition galera E hoje estamos dando um mapa muito especial e estou aqui com pessoas especiais também Estou aqui com meu amiguinho Laudelino, com a Rafaela e com o Gui Master, certo? E hoje nós vamos gravar esse mapinha aqui, porque esse mapinha aqui é especial, esse mapinha foi disponibilizado pela Microsoft Esse mapinha foi disponibilizado pela Microsoft em comemoração a um ano de Minecraft Windows 10 Edition, ok galera? Então é isso, estamos fazendo um ano, hoje dia 29 de julho foi o dia que lançou o Windows 10 pra todo mundo aí de graça, né? Então ficou esse ano todinho aí de graça pra todo mundo baixar A partir de amanhã o Windows não será mais gratuito, infelizmente galera Vocês que não fizeram atualização gratuita vão ter que comprar E com o Windows 10 veio também o Minecraft Windows 10 Que foi também gratuito pra quem possui conta original de Minecraft, certo? Então é isso galera, então bora lá Estamos aqui num mapinha muito legal Que é uma montanha russa galera Então nós vamos viajar nessa montanha russa aqui, tá? Então pera aí, deixa eu embarcar no meu carrinho Bora lá galera Muito bem Uh, que massa galera Vamos ver como é que é o percurso aqui Ui, quanto carrinho cara Tá cheio de carrinho aqui Eita nóis, bora lá Bora Gui Vai voando não, vai de carrinho, é uma massa Uh, que massa galera Olha que 10 É muito legal cara, é divertido demais Fiquei até com vontade de fazer uma espécie de montanha russa também Um negócio assim parecido com esse no meu novo servidor Que eu vou abrir aí em breve E eu vou fazer um vídeo falando pra vocês sobre isso E provavelmente né É, eu vou abrir aí para os inscritos também Como foi no Minecraft Vida Tá bom? Vocês aí que acompanharam a série do Minecraft Vida Quem não acompanhou É o seguinte Minecraft Vida era um servidor onde alguns inscritos podiam jogar lá comigo Olha que massa isso gente Estamos vendo Nossa, estamos em uma casa Uh Olha Que legal cara Muito 10 Olha só que 10 Isso aqui Uh Uh Olha que legal Nossa Não dá nem para conversar enquanto Ai, a gente tem que ver né A gente não dá nem para conversar muito A gente tem que ver toda essa paisagem Tudo isso aqui Gente, que coisa mais linda Olha isso Deve ter dado um baita trabalhão aí para construir Imaginem só Que maravilha Vem Lau O Aldelino está vindo logo atrás aí Eu não sei se a Rafa conseguiu pegar o carrinho Ah, vem vindo lá a Rafa e o Gui Nossa gente Olha que coisa mais linda isso gente Que 10 Que lindo Que lindo Galera, também me adicionem aí no Xbox Galera, minha Gamertag é DricaGamerBR Tá Sempre que eu estiver jogando aqui no Minecraft Windows 10 Ou no MCPE Vocês podem estar entrando aí no jogo também Quem sabe aí está gravando comigo, beleza? Então, vamos aproveitar aqui um pouco dessa maravilha Olha que coisa Olha que efeito legal gente É muito lindo Realmente Lau Deve ter dado um baita trabalhão Muito legal Muito legal Gente, que coisa mais linda Olha que efeito que dá isso gente Nossa mano Não, imagina isso num servidor mesmo Um servidor público para vocês jogarem aí comigo Vou pro primeiro aqui Não 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 Tá voltando Eita nóis Eu saí do treco Ai meu Deus Vamos voar galera Vamos voar Que o negócio aqui deu ruim Deu feio Que legal Mas olha só Aqui é o finalzinho do percurso galera Olha lá Thank you For great first year Muito obrigado aí Pelo esse Primeiro ano De Minecraft E aqui nós temos um bolo de aniversário Pra gente cantar parabéns aí Parabéns Pra você Ih Lau Tu quebrou o bolo Mas isso não Lau Mas é isso aí galera Olha que maravilha Olha que lindo que é isso aqui Vou dar uma voada aqui Pra mostrar pra vocês aqui Por cima Que pena que tá chovendo E não tem como parar a chuva né Não tem comando Olha que coisa mais legal Gente Nossa mano Eu tô chocada Tô chocada Até os mobs vieram aqui pra festa né Seu pilantra Sai, sai, sai Odeio aranhas Sai Aranhas não podem entrar no aniversário Mas é isso aí galera Eu espero que vocês tenham curtido aí Esse mapa Inclusive vou deixar o link na descrição Do vídeo Tá É Dá pra jogar no celular Dá pra jogar no Minecraft Do Windows 10 Né Claro É o que eu estou E vocês Aproveitem aí O mapinha Porque é muito bacana Mesmo hein Bom O vídeo vai ficar por aqui galera Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo nas redes sociais Porque isso ajuda bastante mesmo Na divulgação do canal Ok E não se esqueçam Se quiserem jogar comigo Me adicionem aí no Xbox Live A minha Gamer Tag É TricaGamerBR Ok Então Super beijo aí pro pessoal Que tá aqui comigo Laudelino Gui E Também A Rafa Olha Entrou o Agile Tube Também agora De final Mas é isso aí galera Beijão pra vocês E até o próximo vídeo Pra quem quiser jogar também Nesse mapinha É super simples Vou deixar o link aí na descrição Do vídeo Ok Baixe E coloque O arquivinho Que vem dentro No seu desktop Ou em alguma pastinha Que você queira Ok Aí é simples Vem aqui Clique em jogar Aqui do lado do botão Criar Novo mundo Você vai clicar Nesse botão aqui Que é o botão de importar Ok Clique em importar Agora vai navegar Até a pasta Onde você deixou O arquivinho No meu caso Eu deixei aqui na área de trabalho Pra ficar bem mais fácil Seleciona o arquivo Ok O nome dele é Windexcoaster.mcworld Ok E clica em importar Só isso galera Ó Ele já vai aparecer aqui Aí é só jogar Ok galera Qualquer dúvida Coloque aí nos comentários Que eu respondo pra vocês Beleza Então Até o próximo vídeo Galera Tchau 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 Tchau